Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, como já de costume, sim, vazou imagens do próximo traje lendário que estará disponível provavelmente antes do dia 15 de fevereiro do próximo mês. Então já deixa o seu like aqui antes de qualquer coisa e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada e gostando, junte-se a nós, se inscreva. Pois é, galera, olha só, como não é mais novidade, eu acredito que vai ser assim para sempre, por quanto durar o game, né, sempre um mês antes já estão vazando com imagens do próximo traje lendário. Geralmente a Ubisoft lança dois por mês, um deles já vaza de lei, cara. Bom, galera, estamos falando do novo traje do qual eu não faço a mínima ideia do nome, mas que lembra muito aí a pegada de Far Cry Primal, né? Olha só, eu não consegui entender que animal eles estão usando como referência aí, mas aparentemente, né, é um mamute, né, parece um mamute. Nessas imagens já é possível ver tanto o Alexios quanto a Cassandra, ambos já trajando aí, né, o novo equipamento lendário. Como de costume, teremos também aí uma nova arma, né, e já de cara, olha só que bizarro, né, bem diferente aí de tudo que a gente já viu no game. É uma arma pesada, sim, tá, provavelmente aí igual os machados que a gente usa, mas, mano, é uma jugular, cara, é jugular de algum monstro, alguma besta, sei lá, cara. Pode até ser mesmo de algum mamute, mas essas presas estão estranhas. Enfim, olha só, bem diferente, né, o que vocês acham? O nome original, né, dessa peça, ou melhor, dessa arma, né, é The Underbite. Não sei como que vai ficar a tradução disso pro português, mas é uma arma que vai dar pra gente aí 19% de dano de caçador, mais 25% de dano em animais. O seu entalhe especial é 50% de dano crítico, mas menos 10% de chance pra esse crítico. Ultimamente, eu tô usando muito, muito mesmo a minha build, né, de caçador. Então eu acho que, pra mim, essa aquisição vai fazer sentido. Notem ali abaixo, né, que o dano causado aí por esse conjunto todo, nesse cara tá de 22 mil. O meu atual tá 24 mil, mas ainda porque eu tô usando a Fawkes do Olimpo. E aqui, claramente, né, o jogador não está usando. Então, já cresci os olhos. Pra finalizar, obviamente, o Pocotó lendário da vez. Olha aí, galera. Não sabemos o nome ainda, mas é bem peculiar. Ele é rodeado aí, cercado de ossos, né, igual o traje. E na cabeça, ele usa o que seria aí o crânio desse animal que eles estão estilizando aqui, né? E usa um moicanão encarnado também. Bom, como eu comentei com vocês, o nome ainda não foi divulgado, mas isso aí é um tapa até lançarem o nome e já vazarem com tudo, né? Até mesmo os atributos. Quando sair todos os atributos, eu também faço um novo vídeo mostrando aqui pra vocês. É vídeo rápido, tá? Vídeo de vazamento oficial. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui a opinião de vocês. É bem provável que isso aí venha aí na casa dos mil relics, mil e quinhentos relics. Sempre o mesmo roubo, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhada. Já tô estudando desde já, porque eu achei bem peculiar. Bem diferente mesmo, na boa. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam, tá, de compartilhar com os coleguinhas. Isso ajuda bastante, pessoal. Ajuda bastante. Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço. Tudo de bom. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!